E te acompanho, Filha Fala, Informação, Rússia, Município Ainaro. Comunidade e área rural, não urbana, município Ainaro, atinge 1% rito no Loura Singualo, acesso a BEMOS. Informação, né, ato, Rússia, Zermano, de Arouzo, Anessan, Coronador, B. Timor-Leste, município Ainaro. O INGREA participa em a promoção, no 28 de novembro, em município Ainaro, Atete. Comunidade, município Ainaro, e área rural, não urbana, por cento, ritmo no resuado, acesso a BEMOS. A Tete, em geral, área urbana, área rural, atinge 78%. Área urbana, Liliu, é a capital municipal, e a Inaro, Rássia, e a Itabela-Hattete, população BEMOKA, destaca IHA, municipal Ainaro, Liliu, Bila Ainaro, e a Itabela-Hattete, 95%. E a Itabela-Hattete, não urbana, não urbana, não urbana, não urbana, não urbana, não urbana. Móvisi, e ainda né, mas que, o problema nem também, a ponta é que, depois, que ainda, não Assistam, já posta Móvisi, nem se cuidam maulau, nem a aldeia, a quase, Sandov, nem a aldeia, a Cácer, Navemos, Bá, falei posto Rato. Com preocupação, técnico, vê Timor-Leste a laona surfe. Não traçam o plano, o reencamina a nacional. Mais vencedor, a resposta. O cenário basta em Noronha, minha reportagem.